Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein? Hoje, terça-feira, tá fazendo um coisinho diferente, né? Já fizemos dois seguidos de mecânico. Vamos meter isso aqui, ó, piloto. A gente já fez o piloto já tem um tempinho, mas eu acho que eu já aprendi, cara. Eu já aprendi, eu sou um piloto profissional. Esse cara aí é o trouxão, vai roubar minha moto não, tio. A parada é o seguinte, agora quando eu falo, fica parecendo um troço em cima, ó. Nem roubar essa carroça aí não, rapaz. Que que é, irmão? Como é que é o negócio? Ó, fica amparado em cima ali, ó. Carroça. Cadê o carro se vai atirar então? Cadê seu carro? Ah, essa carroça aí. Seu lixo. Nem carro sedente. É o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal, vambora, véi. Vambora que eu vou pegar essa motinha aqui mesmo, a gente vai lá pro local. Eu acho que eu tô bom nos aviões, ó. O trampo de avião aqui só dá pra usar quem é VIP no servidor, né? Eles botaram VIP pra mim aqui, então vambora. Eles mudaram algumas coisas, atualizou, né? Ih, agora que eu tô vendo ali, vou ter que virar a esquerda aqui rapidão. Nossa, quase roubaram. Vou ter que comprar comida e água, ó minha comida e água. Isso tá ruim, ruim, ruim. Eles mudaram, botaram tudo lá em cima, no tampo direito. Tiraram aquela paradinha e botaram esse troço chato aí, quando fica falando. Se tiver alguma dinha aí, véi, pô, troca isso aí, mano. Bota embaixo, no canto esquerdo ali, ó. No canto direito, alguma coisa. Muita tela é chato demais isso, véi. Atrapalha muito. Deixa eu botar aqui. Vamos aqui em cima aqui pegar comida. Ô, piloto. Piloto. Qual é, irmão? Você não vende peça de arma. É, o que que é? Você não vende peça de arma. Ih, eu não, eu sou piloto, tio. Eu sou vendedor de peça. Ai, vai saber, né? Como é que você sabe? Às vezes tem uma peça em guardar. Obrigado. Tranquilo, irmão. Irmã, sei lá. Deve ser alguma coisa dos dois. Ô, setinha. Tem como tirar setinha, só que eu esqueci, véi. Mas é bom, vou deixar ela, porque no avião vai ser interessante. Também sei que a minha mulher é ela, pá. Tô tirando, irmão. Tê que é? Minha mulher ali, pô. Não converso com ela, não. Não converso com ela, não, tá ligado? Ela que veio querendo uma peça minha. Você não tem peça, não? Aparentemente, você tá faltando na peça aí, irmão. Vê essa parada. Ai, que medo. Meu amor, é peça aí. Vagabundo, sai do meu carro. Sai do meu mulher, vagabundo. Eita, porra. Ah, esses caras aí tem que pegar. Que aparato? É, mecânico, mecânico. Bota, bota no capô, bota no capô, esse cara aí, mano. Olha a merda. Obrigado, irmão. Seu bom os outros. Nada, nada, nada mais aí, irmão. Tá querendo uma peça aí, mano. Tem peça, pô. Ela tá querendo peça aí, pô. Você não tem peça, não? Tem ou não? Tem ou não? Ah, então. Tá difícil, mano. Ela vai procurar peça de outro. Eita! Sem briga, sem briga, sem briga. Eita, porra. Eu sento, mano. Tá ligando, cara? Eita! Ô, mulher, pega a arma aí. Eita! Vai, pega a arma aí. Vem na mão? Pega aqui na mulher pra pegar o... A arma aí tá fudido na minha mão, irmão. Ela aí, ó. Tá pegando aí. Cabeça, vem. Vem aqui. Vem aqui. Caralho, que porra é essa aqui, velho. Do nada, do nada, mano. Ó, bom trabalho pra vocês aí. Bom trabalho, né? Obrigado, igualmente. Daqui a pouco vocês vão ver um avião passando aqui por cima. Pra você não cair, é GG, irmão. Ai, toma cuidado. Depois você me leva pra passear aos céus, né? Ah, é só aí, ó. Cuidado, amor. Cuidado. Pra deixar isso, o meu tá jogando em cima aí, mano. Tem que ter peça, irmão. Ah, caralho, mano. Eu não vou tirar essa setinha aqui, não. Porque vai ser interessante pra quando tiver até um avião, velho. E aí dá pra gente seguir a setinha no cima do avião. Porque no GPS é muito ruim. Vambora, vambora, velho. A cada coisa que acontece, caramba, a motinha no freio, velho. Eu ia pegar meu golzinho, mas já tava usando meu golzinho bastante tempo. Esqueci de usar minha moto, velho. Esse... Ixi, deu ruim aqui, deu ruim aqui, ó. Esse aqui é o trampo que paga mais, velho. Esse é o trampo que mais paga, se eu não me engano. É o do avião, né? Faz sentido. Eu fiz uma última vez, quem viu, viu, né? Agora a gente vai ver de novo. Creio que a gente tô melhor. Como falei, eu acho que eu sou um cara já experiente em aviação, ali na frente. Eu tenho todos os critérios, tá ligado? Pra poder voar. Eu acho que vai dar tudo certo nessa viagem. Deixa eu deixar minha motinha aqui. Trancadinha. Pronto. Moto trancada. Vamos iniciar aqui, ó. Meu Deus do céu. Não era esse avião que eu fiz, não, velho. Que avião é esse? Não foi esse que eu peguei, não, velho. Minha mãe do céu. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Mas vai dar ruim demais. Ah, tá. Eu tenho que ligar. Esqueci que eu tenho que ligar. Isso vai dar muito ruim. Não foi esse. Não foi esse, não. Já vou subir, já. Já sei que, né? Se eu apertar agir, as paradas de encolhe, né? Não, não encolheu. Eu já nem vou encolher mais aquele não, com aquelas rodinhas ali, não. Porque esse avião é um pouquinho diferente. Ah, agora fica a marcaçãozinha certinho, mano. Não, deixa eu ter que ir. Nossa, agora sim. Agora sim. Aquela vez não tinha. Só você reparar lá. Aquela vez ficou mais difícil. Agora não. Agora não tem que eu me errar, não, velho. Acho que agora eu sou um piloto profissional. Fico de primeira pessoa. Deixa eu ficar um pouquinho mais alto. Porque eu vou arriscar digitar FPS. Eu quero ver como é que é a primeira pessoa nesse aqui. Calma aí. Vou chegar nessa marcaçãozinha aqui, de boa. Ah, pra mim tá easy. Tá easy porque, tá ligado? Eu já perdi pra onde eu tenho que ir. Pra cá mesmo. Tô vendo no minimapo ali, ó. Agora eu tenho que ir subindo mais. Caralho, era um avião totalmente diferente, velho. Botaram só essa jossa aqui, ó. Olha isso. Vou virar um pouquinho pra direita agora. Aí já tá quase subindo. Enquanto tiver lá em cima um pouquinho mais alto. Já. Ah, acho que eu tô profissional já nisso aqui. Esse avião é um pouquinho mais pesado pra subir, hein. Esse avião é um pouquinho mais pesado pra subir. Não quer subir, não. Sobe, viu? Aí, subiu, subiu, subiu. Acho que agora dá pra gente digitar, hein. Ó, vou botar. Minha mãe do céu, velho. Olha a primeira pessoa disso aqui. Nossa senhora, mano. Não tem nem interior, velho. Calma, calma, calma. Não, a gente vai passar pelo menos uma por dentro de... Assim, mano. Será que a gente consegue? Minha mãe do céu, velho. Eu não tô vendo nada. Uma caçanha aqui embaixo mesmo? Eu acho que é em cima de nós, hein. Eu acho que eu já fiz merda, hein. Eu já fiz merda. A parada tá em cima de nós. Calma aí, velho. A parada tá em cima de nós. Não, tava ali mesmo. Uh, caramba. Eu esqueci de acelerar. Volta, 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 volta. Esqueço, tem que usar a W e... E a parada. E a setinha. Cadê, cadê, cadê? Ué? Nossa, tá em cima de mim. Calma aí, calma aí. Vou ter que ir um pouquinho pra cá. Não foi uma boa ideia ficar a primeira pessoa, não. Não tem nem interior, avião. Só tô subindo, tá? Tô fazendo tipo uma manobra nova, que é... Que é tipo um circular, tá ligado? Tipo aquele redemoinho. Acho que é assim que funciona. Ah, pra mim eu acho fácil isso aqui, ó. Já foi, já. Já foi, já foi. É, esses aqui tá um pouco melhor do que aquela vez mesmo. Vambora, hein. Não tem como mais errar, não, velho. Vamos ver quanto é que a gente vai ganhar. Naquela época lá, era mais difícil, mas ganhava com 17 pau, mano. Uma viagem, 17 mil, velho. Coitado de quem tá aqui dentro. Já deve ter vomido bastante, mas... O aviãozinho é muito feio, mano. Meu Deus do céu. Existe isso aqui no Brasil, esse aviãozinho feio? Creio que não, hein. Olha só, mano. O bicho, sei lá, parece que veio da guerra, velho. Parece um avião de guerra. A volta tem os torpedos aqui embaixo. Ah, eu sou quase um profissional já disso aqui. Por isso que eu não gosto muito de jogar assim, porque eu... Tá ligado? Já virei piloto já, nessa aqui, já. Como é que erra? Não tem como mais errar o destino, tá ligado? Já fui cobrado em 1.800 reais no banco. É isso aí, mano. A gente trampando aqui e perdendo dinheiro no banco. Tá certinho. Eu só comi e bebi uma vez. Será que agora a gente já vai descer pra pousar? É, agora a gente já vai descer pra pousar, hein. É o primeiro pouso, depois tem o outro. Aê, pousei certinho, sem bater. Sem bater. Sem bater. Quero que você vire, você tá ligado, né? Ah, tá, pra cá. Tá certo. Esqueci que tem que usar a tecla E e aqui. Vambora. Vamos deixar o pessoal aqui. O pessoal passou mal já, né? Vamos pegar novas pessoas pra poder continuar a viagem. Vamos deixar aqui, pra ver. E vamos voltar. Fly Service. Passageiros embarcando. Deixa embarcar, deixa embarcar. A turista aeronave aqui, de guerra. Levando os veteranos da Segunda Guerra Mundial. O pessoal vai desembarcando. Alguns ali, acho que teve infarto. Durante a viagem. Vambora, hein. 100%. 100% quer dizer o quê? Que já completou, né? Então, vamos dar a rézinha aqui. Novamente. Ficar posicionado certinho. Aê, boa. Ficamos na retinha. É, mais ou menos, né? Agora sim. Vambora, hein. Vamos decolar, hein. Tive uma leve diferença ali na hora de pousar. Porque esse avião de guerra, eu nunca tinha usado ele antes. Vamos continuar aqui no chão. E vamos subir agora. Beleza. A gente já tem que subir e já tem que virar à esquerda. Essa... Essa os caras quebraram, hein, mano. Uau! Que manobra é essa aqui, mano? Os caras querem que eu faça? A parada manda eu subir e virar já pra cá? E... Eu acho que o cara que fez essa rota aqui não manja muito de... De avião, não, velho. Isso aqui não faz sentido, não, chão. A gente tem que voltar pra onde a gente chegou, mano. Onde a gente chegou. A gente saiu. Vambora, vambora. Acho que vai ser fácil. Acho que vai ser fácil. Até porque tem um experiente aqui pilotando. Pouso foi tranquilo ali. No próximo também vai ser. Vamos subir aqui, ó. Avião pesadão. Cheio de... De arma de... Segunda Guerra Mundial. Não quer nem subir. Tão peso que tá, ó. Vou ter que dar outra volta. Tá de brincadeira, mano. Que avião pesado. Vai, 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 vai. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Pegue aqui. Mentira que eu não peguei, velho. Tá de sacanagem. Tô brincando de círculo aqui, velho, nesse lugar. Agora eu vou pegar essa barcação, né? Tem um corpo que você vai ver, mas é... É pesado. Ah, mas foi pro lado certo. Agora sim, ó. Lá tá tudo tranquilo. Agora a gente vai passar por cima da cidade, hein. Passar por cima da cidade tranquilamente. O pessoal pode ficar tranquilo aqui. Tem uma pessoa experiente aqui. De boa, de boa. Estamos chegando, hein. 20 de 25 já, hein. 20 de 25. Ah, com essas marcaçãozinhas aqui ficou mais fácil. Acho que deveria ter tirado, mano. O legal era ser a marcaçãozinha, mano. O cara tinha que se virar, tá ligado? Tinha que conhecer a rota internacional de aviação. Estudar antes. Já tá chegando aqui nosso ponto final ali, ó. No aeroporto. Nós vamos posicionar aqui, né. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Ah, que isso, mano. Os caras falam pra mim que isso aqui não foi um pouso sinistro, mano. Sem bater ainda. Ó, sem bater. Esse ali passou de raspão. GG, velho. Não tem como. O avião tá respondendo bem aqui, ó. Meus comandos. O que é isso aqui na frente? Acabei? Ué? Ué, tem um avião parado aqui, velho. Ah, não. Quem é essa agência, mano? Tem um avião parado no meio da estrada, cara. Aí quebrou, mano. Esse aqui é um exercício de manobra? É isso? Vamos enfrentar como isso. Vamos lá. Exercício de manobra. A gente faz por aqui pelo cantinho. Tranquilo, tranquilo. Acho que foi tudo tranquilo, hein. Aí, vamos terminar. Vamos terminar e ganhar uma grana. Ó, tô com 873. Vamos ver pra quanto que a gente vai ganhar agora, hein. Vamos ver. É, então. É o seguinte. É o seguinte. Eu ganhei 2 mil conto. 1.700 reais. É, caiu um pouquinho, né, mano. E cadê minha moto que tava aqui? Cadê minha moto que tava aqui? Não foi por aqui que eu entrei? Eu tranquei minha moto, velho. Ah, tá mentirando que alguém roubou minha moto, velho. Ah, não, mano. Porra, que sacanagem isso aí, velho. Oi, eu tô perto de alguma garagem? Longe pra caramba. Ah, não. Tá aqui nessa reta. Aqui longe o quê? Só seguir essa retona aqui. Putz, mano. Será que roubaram mesmo? Vamos ver se tá lá na minha garagem, essa moto. Calma aí. Oh, dá carona. Dá carona. Oh, oh. Ninguém. Eu nunca dou carona. Eu acho que esse cara vai dar. Oh, alguém viu uma moto verde por aí, velho? Uma moto verde? Vira aí, ó. Que moto verde? Olha ali, ó. Olha a Kawasaki Ninja. A moto verde ali, ó. Se correr, vai morrer. Tá ali, mano. Vai morrer. Que moto ali, mano. Se correr, vai morrer. Calma aí. Essa moto aí é a minha? Deixa eu ver. Essa é a minha? Não, não é a minha, não. Essa moto não é a minha, não, velho. Pera aí, manito. Pera aí. Tô com bagunça na cabeça. Oh, Detran. Você rebocou algum carro aí, Detran? Detran. Você rebocou alguma moto verde aí? A fraca da moto é... Não é boi que eu vou saber, mano. Ih, você não sabe a fraca da sua moto? Eu também não me lembro, não. Não sou bom de cabeça, não, velho. Isso aí, Deus. Eu também não lembro, não. Eu acho que tá dando que nem... Esse Detran não é dele, não, hein, mano. Acho que ele pegou pela rua aí, hein. Ô, Detran, você pegou a moto verde, não? Não, eu tava ajudando a cara que tava dando calote no mecânico. Ali tem uma ali. Pegou a moto verde por aí, não? Não é aquela tua ali, não? Não, aquela ali, não. Aquela ali, não. E tinha uma moto ali pra trás também, que era a polícia que mandou pegar, pô. Então, é aquela que tava lá atrás mesmo. Quem pegou? A dele é verde. É aquela que tava lá atrás mesmo. É aquela que você acabou de falar que tava lá, ó. Você que pegou? Você que pegou, Detran? Porra, cara, fica parado igual um idioma, mano. Ô, opa, opa, voltou. Não, eu tô em Narnia aqui. A polícia mandou eu pegar, pô. Por que que mandaram eu pegar, mano? Sei lá, mano. A polícia mandou eu pegar porque tava em local proibido. E aí, como é que eu pego de volta? Aí tem uns horários que eu tô fazendo a liberação do veículo e tem que pagar lá. E aonde é que eu faço isso? Lá na parte do Detran, o senhor não sabe o que é? Tô entendendo, não, mano. Não faço nem ideia, gente, o que é. Olha no seu GPS. Ali pro lado do aeroporto tem um D, perto da praia. Lá tem um, acho que o próximo horário é 3 horas que tu tá fazendo a liberação do seu veículo. Ah, é bagaçada, velho. 3 de meia, 3 de meia. 3 de meia, 3 de meia. Capaz, a polícia mandou, cara, não tem culpa, não. Pô, a polícia mandou. O que que tinha na moto pra eles mandarem pegar ali? Bebeu, hein. Sei lá, não, não, não. Tá na estacionada aqui, tem uma moto proibida, ó. Leva embora. Não, mas a meia não tava, tava no cantinho, velho. Ah, só segui a ordem da polícia. Oi, qual foi a polícia? Oi? Qual a polícia que foi? Era do carro preto, acho que é polícia federal, não coisa assim. É PS? Uhum. Porra, que problema. Ô, senhor, senhor. Ó, o cara gostou ali, ó. Ah, meu bom, teu carrinho já era, tá? O cara vai ficar dando calote no mecânico e perdeu o carro. Aí, vai, você vai querer o caramato avalto? Porra, o cara rebocaram minha moto, velho. Vai pra casa do caramba, tio. Agora vou ter que esperar. Dá três horas pra tá liberando a minha moto. São duas horas da tarde, faltou uma hora, velho. Ah, vai pra merda. Depois eu faço isso, velho. Policial desgramado. Então é isso aí, mano. Gamo dois mil. Vou ter que pagar uma taxa desgramada pra tirar minha moto lá, tenho certeza. Então, vamos ver. Próximo vídeo a gente faz isso. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri